Pessoal me abandonou Nossa E tá chegando a turma da onde? Lá do Paraná, gente Chegando agora, pessoal Ah, minha filha, pra pescar Você tem que ter paciência Verdade Tá, então vamos chegar Pode subir na calçada Não mudou muita coisa não A bagunça é a mesma Opa Um bom E aqui é assim, galerinha Pessoal chegando, né, Marcos? Bater na poeira? Aí chegou os meninos Como que é o nome seu? Beto Beto, lá de? Araponga Araponga Meu xarau, Marcos Ixi Araponga Sua esposa Elenir Eu fiquei com vergonha Lá em Araponga eu era o Marcão Agora cheguei aqui, eu sou o Marquinha Olha o tamanho da criança Qual que é o nome da senhora? Fátima Dona Fátima Dona Fátima, expôs o seu crowd É, vai medir as barrigas E essa menina bonita aqui, como é o seu nome? A Fran, lá de Arapongas Luiz Luiz de Araponga Seu crowd Jonas Vai medir as barrigas Tá aqui a Dona Mari O nosso piloteiro Luciano Chegou com um ótimo trabalho Parabéns, Luciano Pelo trabalho E nosso amigo Luiz Carlos Vai sair a resenha? Vai Vai, não vai? Então tá bom Enquanto isso Luciano, ontem eu escutei uma conversa Que você ia fazer um peixe engrelhado Para nós Um peixinho engrelhado Agora O que você é? Sai que sai? Acho que não Não? Ah Tô pagando pra ver Eu acho que vai sair sim Vamos que vamos Já voltamos Eu vou comer Eu não sei fazer Não, não sei não Você não aprendeu caminhar? Mas caminhar é uma coisa E aí, Marco É aí, calma Aqui mais um dia do trabalho Mais um domingo aqui no nosso Martão Hoje, 27 de abril Estamos com o pessoal de Araponga Chegou aí E vamos ter uma moda de viola aqui a pouco Meu amigo Luiz Carlos Cantor Tá indo embora amanhã E vamos fazer uma Um até breve hoje à noite Bastante moda de viola Resenha e peixe frito Né? Vocês sabem que eu não fui me despedido Não gosto Né? E mais A resenha Mas é necessário, né, Marco? Hoje nós não vamos cortar Vamos cortar a pira-putanha Porque olha o tamanho dessas crianças Olha lá Olha lá Olha lá Ó, mais de pano Ó, um Dois pão Não tem panela pra ela não Aí nós começamos a fritar inteira Ela fica Não tá cabendo Não tem panela pra isso tudo não Então nós vamos Hoje fazer fritinha Retalhadinha E vai ser uma moda de viola já Já Hoje ficou produtivo A pira-putanha frita Fresca, aliás Né? Tem mais uma aqui Olha, olha Tamo bastante gente aí A multidão tá grande A multidão tá grande, gente Tem mais um bocado lá no quarto ainda Se ajeitando É verdade Se refazendo da pescaria Mas com todo mundo aqui, ó A sofrência tá ali no papo bom com o seu César Tamo tricotando Tamo aqui tricotando Tá vizinhando Então a gente E o Marco tá Finalmente tá sumindo as panelas, gente De novo Tá, gente Eu tô acabando com o calejado aqui, ó Vai ele falar do calejo do dedo dele, gente É de latinha, gente Não é de peixe não, tá? De latinha É de latinha, gente Vocês acreditam que é de anzol ou coisa assim, tá? Mas é de latinha, é de todinha Eu vou preparar os peixes aqui Tem que ter uma inteira aqui Porque ele viu uma que cabe no tacho Eu falei, não, não é possível Tem que ter uma inteira, então Tá aí, ó Mais O frito tá garantido, gente E a resenha Olha lá Marco se abancou Ah, acabei de sentar, gente Eu fiquei tão cansado Uma semana de atestada agora Depois tá do trabalho assim, né, Cezé Carlos? Por causa do dedinho, gente Olha o dedo, ó Tudo calejado Seja corrido pra seguir Ele tem que nascer Tá virando comédia Gente, aqui, ó É... Caso contrário O copo tem que pagar nada Muito pra ele conseguir A resenha A minha paz Tá fazendo bastante amizade Tem que ter um amigo Luiz Carlos O cantor Aí ir embora amanhã, né Mas não é um adeus É um até breve, né Até breve, se Deus quiser E você sabe que eu não gravo despedida Ou despedida Mas daqui a pouco vai ser aquela moda de viola Só com composição dele Eu vou deixar o número Na descrição E se vocês gostassem Se você não Quem for, meus amigos aí, ó Escreve no canal dele lá No YouTube lá Luiz Carlos É Carlos Cantor Carlos Santos Cantor É Carlos Santos Cantor Eu de nome, eu sou uma besta Aí você se inscreve lá E você vai ver cada música linda Autoria dele Entendeu? Acompanha nós lá Acompanha aí Vamos que vamos Deixa o nome pra contato já Fala pra ela aí o número aí É 17 É 991 81 33 70 Fala comigo mesmo Ah Ah O empresário dela O empresário dela Se chama Dona Maria É a Dona Maria A Dona É bizarro É bizarro É isso aí gente Vamos de resenha O pessoal de Lá de Araponga Estão se ajeitando Vindo pra cá também Fazer uma fechada Pra nós aqui Primeiro dia hoje E acabaram de chegar Do rio também Vamos lá Graças a Deus Que as ajeitam direto E pegamos bastante peixe Pegamos Olha vim Que tem peixe Acertamos meus peixinhos Acertamos peixe pão O rio é muito bonito Muito gostoso Eu aconselho Quem Se quiser usar Deu o canal Pode vir pescar A Dona Maria A Dona Maria Deu um banho Deu um banheiro Deu uma sova Nenha Carlos Vai ter uma sova Isso porque eu não sei pescar Quem que é o pescador da família Luiz Carlos Mudou Agora mudou Agora mudou Agora mudou Mas você sabe que Eu não poderia pescar Pegar mais que ela Ele me ensinou Tá e o homem sabe Eu concordo Como que eu ia chegar No homem e pegar mais peixe Que ela Foi uma sofrência Quando você vai pescar Com a sofrência Você acha que eu ia ter Pegar peixe mais dela Ela salga o arroz Daí É o homem sabe É verdade Ela Ela É É Não Jamais As mulheres Tem todo dia De ganhar mais homens Mas as próprias mulheres Falam assim Que o bicho Mulher Bicho Sacanagem É o mesmo 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 Mulher Mulher Ninguém pode Nada pode Com a mulher Não Vamos ficar meio quietos Até ganhar mais Parabéns Até ganhar dele Tá Obrigada É isso aí gente Vamos de resenha E sobrou pra quem Na verdade Era pro Marco Né Mari Mas Sobrou pra quem Mais uma vez A sofrência Tritar os peixes Gente Que mundo Era de peixe Gente E ó Ó Ó Gente Ó Não é por nada Não Né Mas Ó Bora De peixinho frito Né Bora 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 Pira 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 Putanguinha frita Resenha E todinho Daqui a pouco Moda de viola Ah é Daí tem um grande detalhe Gente Hoje é Hoje tem moda de viola Moda de viola Gente Vocês tão entendendo Gente Que é moda de viola Gente Não é qualquer coisa A gente tá pouca bosta Não hein Daqui a pouco Mais um pouquinho Da nossa resenha Gente Até a dona sofrência Terminar De fritar Aquele ó Quinze minutinhos Quinze minutinhos